O André está acompanhando a gente, manda um olá. Olá pra você também, Cícero. E o Armando Bezerra Cavalcante, Neto Bezerra. Eu sou o Armando, mando aqui um alô pra você também. Muito obrigada pela interação. A gente vai pra um rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente volta por mais Tambor Esporte.